Atenção, pelotão, é o meu comando Roda Jalil pra mim Eu disse palha é dom zangado Grave tá batendo, médio tá no talo Corneta tá doendo Pega a metralhadora Trá, 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 trá Mas que como? Trá, 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 trá Vai no trá, vai no trá Acelera, acelera Trá, 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 trá Já tá no trá Chumou, chumou Eu disse trá, 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 trá Mas que como? Vai no trá, vai Quem tá feliz aí? Eu disse palha é dom zangado Grave tá batendo, médio tá no talo Corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado Tá pronto pra atirar Pega a metralhadora DJ Michael Jonathan As que comandam Vai, rasga, chama Deve se trá, 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 trá As que comandam vão lutar Acelera, acelera Da, 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 da Aí! Da, da, doendo Pó, pó Eu disse trá, 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 trá As que comandam vão lutar Aí, aí, ô Se não sou, não vou Não, 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 não Vai, voa Da, chuva, da, chuva Que delícia Cê quer me pegar em algum mal Que eu sou vingadora Vai, vai, chama Vai, chama, vai, chama Vá, vá Quem sabe que anda Vá Eu disse que tava no caminho Quero ouvir Quero ouvir Ele quer medir Ele quer medir O chapéuzinho tá com medo Com medo do louco mal Ele quer pedigar Ele quer fazer O chapéuzinho tá com medo Com medo do louco mal Ele quer medir Chamando o grau Pra o grau Eu quero o grau Ai, que delícia Eu vou Quer fazer o grau Quer fazer o grau Quer fazer o grau Quer fazer o grau Eu quero fazer o grau E todo mundo Jora do grau Eu quero fazer o grau Eu quero fazer o grau Já saiu pra mim Vingadoras do poder Vai Solta a voz Solta a voz Eu disse que tava no caminho O quê? Ele quer medir 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 Eu também te amo Eu também te amo gostoso Vai O chapéuzinho tá com medo Com medo do louco mal Ele quer medir Ele quer medir O chapéuzinho tá com medo Com medo do louco mal Ele quer medir Ele quer medir Chamando o grau Grau, grau Vai Grau, grau Quer o quê? Quer fazer o grau Quer fazer o grau Quer fazer o grau Quer fazer o grau Ou quer fazer o grau Faz o grau Faz o grau Quer fazer o grau Não dá só mil pra mim Vai Vai Violino, violino Violino do poder Deixa no chão Deixa no chão Deixa no chão Alô meu pregador Tem vingador aí Eu quero todo mundo agora Fazendo o passeio do grau Todo mundo meus gostosos E minhas gostosas Todo mundo no grau P.J. Michael Jonathan Assim muito faz vai Eu disse que quer fazer o grau Quer fazer o grau Quer fazer o grau Quer fazer o grau Vai Vai Quer fazer o grau Quer fazer o grau Chama o grau Chama o grau Dá só mil pra mim Vai Vai Chama Vingadora, vingadora 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 E não quiser o grau Vai Essa é nossa Essa é da vingadora Eu quero ver o coral bonito Quero ver todo mundo sofreu na voz Eu quero ver quem sabe Quero ver quem conhece Alô meus fãs clubes Vai Com mil notas de cem para gastar Com mil notas de cem para gastar Com a terra pra finalizar De lambo dentro da sua chanela e diamante Mais uma vez, mais uma vez pra eu ouvir Com mil notas de cem para gastar Com mil notas de cem para gastar Tá bonito! Com de lambo dentro da sua chanela e diamante no anel Nosso limite é o céu! Xeta violino! Eu te sinto com as amigas, partiu para a noitada Vinte e duas horas, olha a VIP reservada Esta no iate cheguei de limousine E eles não se deram, se atleta Eu te sinto com as amigas, partiu para a noitada Vinte e duas horas, olha a VIP reservada Esta no iate cheguei de limousine E eles não se deram, com as tope de biquíni Sou bom, pois aí! E nada de si para gastar Se não botando a bolsa de chanel Em diamante não é meu Meu limite é o céu A minha nata é de cem para gastar Nessa noite vou luchar Hoje eu quero De lambutão e você é chanel Diamante no anel Meu limite é o céu Vingadora Vai, vai Vai Solta a brega noite Solta o bate Eu desci com as amigas Partiu para a noitada De duas horas, área Viu, filhos e área Festa no iate Cheguei de limousine E eles não se deram E desci com as amigas Partiu para a noitada Vamos pra galera Festa no iate Cheguei de limousine E eles não se deram Mas na peri o equipe Solta a boi Com a minha nata é de cem para gastar Hoje eu quero As pernas de quem? De lambutão e você é chanel E diamante no anel Meu limite é o céu Com a minha nata é de cem para gastar Nessa noite vou luchar Hoje eu quero De lambutão e você é chanel Diamante no anel Meu limite é o céu Vai! Vai violino Mostra seu poder O liga é dano Vai! DJ Michael Jonathan Que delícia! Chama aí e vai! Ai, agora eu sinto a minha mamãe, só vai A minha mãe Ela deixa o quê? E ela deixa eu sentar Não deixa eu sentar Não deixa eu sentar Ela deixa eu sentar Não deixa eu sentar A minha mãe deixa, vai E ela deixa eu quicar, vai Deixa eu quicar, deixa eu quicar Deixa eu quicar, ela deixa eu quicar Deixa eu quicar, a galera vai quicar, vai quicar Vai quicar, vai quicar Quico, 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 quico com carinho Quico, quico, quico com carinho Quico, quico, quico da soninho Vingadora, Ronaldinho, vem quicar Vai Deixa no chão, eu quero ver meu coral Quero ver meu coral, peraí Vai, quero ver todo mundo solta o meu boy Bonito, vai A minha mãe deixa, vai A minha mãe, deixa a minha mãe Pula do de cá A minha mãe, deixa A minha mãe, deixa a minha mãe Ela deixa o quê? E ela deixa eu sentar 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 Ela deixa eu sentar Deixa eu sentar Deixa eu sentar Vamos sentar Sento, sento, sento com carinho Sento, sento, sento com carinho Sento, sento, sento E ela deixa eu sentar, deixa eu sentar E deixa eu sentar, deixa eu sentar Minha brincadora, deixa eu sentar Deixa eu sentar, deixa eu sentar DJ Michael Jonathan Sinto um fogarinho, sinto um gostosinho Sinto um fogarinho, sinto um fogarinho Sinto um fogarinho, sinto um fogarinho Ronaldinho, sinto um fogarinho Vai, vai! Que delícia! Chama aí violino, vai! O violino do poder Vingadora pra você Eu vou, eu vou se sentar Agora eu vou, eu vou, eu vou Se sentar agora eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, vou se amar Eu vou, eu vou se sentar agora eu vou Pararativo, pararativo Soma um fogo eu vou Deixa, senta, menino, não esqueça Chega a ligadora, vai te dar dor de cabeça Deixa, mostra como ela faz Depois de alugiar Ô, senta, ô, senta, ô Senta, 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 senta Senta, 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 senta Para sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta E todo mundo senta, senta Um dançalinho pra mim Fica dura Eu vou, eu vou Eu disse eu vou, eu vou, vou sentar Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Pararatimu, Pararatimu Soltou a bolsa Deixa, senta Descerta, viradora, vai te dar dor de cabeça Deixa, mostra como ela faz Depois de alugiar As meninas As meninas E todo mundo esquece de andar Porta sonho pra mim Vingadora Sou vingadora Não quero conversa Quem sabe é eu Vingadora Minhas vingadoras foram fazer um show E foi naquela festa onde tudo começou É uma nova dança de enlouquecer A dança das vingadoras vamos todos aprender Espere um pouquinho Balança de enlouquecer Balança de enlouquecer Na regra de enlouquecer Bate no cumbum Espere um pouquinho Balança de enlouquecer Na regra de enlouquecer Bate e vai, estriba! Balança batendo Minhas vingadoras foram fazer um show E foi naquela festa onde tudo começou É uma nova dança de enlouquecer A dança das vingadoras, o brega mais que vai aprender Espera um pouquinho, balança no dia, na reta de um Vai, vá, novinha, bate logo esse bumbum Balança batendo o bumbum, balança vai Balança vai, bate Balança batendo o bumbum, balança batendo Balança vai, bate, vá DJ Michael Jonathan Michael Jonathan Espera um pouquinho, balança pertinho Na regra de um, bate logo esse bumbum Balança batendo o bumbum, balança 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 batendo o bumbum, bate Balança batendo o bumbum, bate Balança batendo o bumbum, balança batendo o bumbum Balança batendo o bumbum, bate logo esse bumbum Balança batendo o bumbum, bate logo esse bumbum Chama minha banda aí Vai, 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 vai Rocha aí, chama, chama Vai Eu já separei as latas de cem Reservei o seu mar Repare meu carro que eu vou sair Vou sair de Amarok Liguei para Jaque, liguei para Dani Convidei para zoar Prepare o cereza que a galera vai sentar Senta aqui, senta aqui No colinho de palinho Senta aqui, senta aqui No colinho de palinho Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui No colinho de palinho Senta aqui, senta aqui No colinho de palinho Senta aqui, senta aqui No colinho de palinho No colinho da salinha Eu já separei as notas de cem Recebei o camarada Prepare meu carro que eu vou sair Vou sair de Amaral Eu também te amo gostosa Prepare os CDs, eu já separei Eu já separei as notas de cem Recebei o camarada Prepare meu carro que eu vou sair Vou sair de Amaral Se liga o que? Galera brega, se liga Prepare o cereza e as alminhas Senta aqui, senta aqui No colinho de País Quanto que a noite vai? Senta aqui, senta aqui No colinho de País Senta aqui, vai! No colinho de País No colinho de País Senta aqui, senta aqui No colinho de País Senta aqui No colinho de País Senta aqui, senta aqui No colinho da saio Vai! Vai com Jonathan Vai com Jonathan Não vai violino Sem sua vida gostoso Brigadora, brigadora, brigadora Não vai violino Não vai violino Não vai violino Que delícia Eita meu bregão Chama Celcinho Que da galera soltando a voz Levanta a mão pro céu Levanta a mão Eu disse Férias e nas vegas Férias e no pai Gastando o dinheiro da empresa Levanta Férias e nas vegas Férias e no pai Gastando o dinheiro Oxi amarei Férias e no pai Férias e no pai Tirei o pai de papas No cassino da elévia Deve impus viu Mas aqui não tem musé E se deu uma desabida Minha cingadoras E ele expiriu Pra minha conta E um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais Pra gastar um dia, vai E um milhão tá bom demais, um milhão tá bom demais Pra gastar um dia, solta a voz Eu quero vir Vou férias e nas venga Deixa a partida que eu quero vir Eu disse férias e nas venga Mais alto, mais uma vez Eu disse férias e nas venga Tá gostoso? Eu disse férias e nas venga Férias e no bairro, gastando dinheiro Muita empresa do meu pai Como é que foi? DJ Michael Jonathan Briga fora, briga fora, briga fora Que feliz Gostou, bebida Vai no chão, vai no chão, vai no chão Todo mundo vai no chão, essa é nossa E meu chão, meu chãozinho tá querendo me pegar Tomou minha dentada, não colhe ainda, manda eu que cá E meu chão, meu chãozinho E meu chão, meu chãozinho tá querendo me pegar E vou fazer um negócio, vai E meu chão, meu chãozinho tá querendo me pegar Vou mostrar Sinto e rebola, sinto e rebola, sinto e rebola Eu sinto e rebola, sinto e rebola, sinto e rebola Eu sinto e rebola, 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 sinto e reb Beijo, beijozinho, tá querendo me pegar Não me aguentar, não corre ainda, manda eu ficar Beijo, beijozinho, tô querendo te pegar E vou fazer um negocinho E aí, galera, vai! Todo mundo! Sempre rebola, sempre rebola Sempre rebola, sempre rebola Ela sempre rebola Vai, meninas, se soliza Se soliza, vingadora Vai, meninas, se soliza Onde eu sei, meninas, vou mostrar que eu aguento Sendo, sendo, sendo Vai! Sendo, 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 sendo Esqueci-se Sendo, sendo, sendo Sendo, sendo, sendo Dar saiu pra mim DJ Michael Jonathan Michael Jonathan Vai, menino, vai, vai! Quero todo mundo machucando Ó! Chamou, chamou Ó! Vai, meninas, vingadora Vingadora, vingadora Vingadora, vingadora Olha o passinho, todo mundo vai A mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, machuca A mão direita lá na frente, a esquerda põe na nuca Meu brega machuca, machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Olha o meu salvo aí Chama, chama, quem tá feliz Chama, brigadora, brigadora, brigadora Olha o passinho, olha o passinho, vai A mão direita põe na frente, a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, todo mundo fazendo A mão vai na frente, a esquerda vai Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca Olha o meu salvo aí Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Equipe do meu, é doce é? A delas é doce, peraê Dá sorrinho pra mim Com uma brincadeira ali rapaz, peraê, vou ali Segura aí minha banda que eu vou aqui Olha as bloquinhas estouradas, dá sorrinho pra mim Pega a metralhadora, tra 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 Será que aguentar, coelho na toca Revolução da sua conta bancária Ai, é brincadeira Kama Sutra, tá todo mundo aí Tá todo mundo aí Então machuca, vai A mão direita vai na frente A esquerda vai na nuca O meu bregal machuca, ajuda A mão direita vai na frente A esquerda vai na nuca O meu bregão machuca Vai Chama, chama Ih, gente, vai com o Jonathan Vai com o Jonathan Machuca, machuca, machuca Machuca, 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 machuca Ai, meu salvo aí Vai Vem que adora, vem que adora, vem que adora Eu sou por quê Ei Vai Aqui nesse país, só curto a rocha beira Chama, vai, arroja, arroja Aqui nesse país, ninguém fica de bobeira Aqui nesse país, ninguém fica de bobeira Todo mundo louco, cursindo a rocha beira Todo mundo louco, cursindo a rocha beira Vou chamar as novinhas pra mostrar como é que faz Chamar as novinhas pra mostrar como é que faz Os homens estão loucos olhando, querendo mais Eles estão loucos olhando Eu vou dar Aí eu vou dar Eu vou dar Vou acertar meu Já Eu vou dar 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 Vem de mim Vem de mim Agora vem-me, 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 vem-me Que eu dou a pico agora vem-me, vem-me, vem-me Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Com essa andada eu vou já Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Com essa andada eu vou Quem tá gostando, quem tá feliz Vá, vá Vá Aqui nesse baile ninguém fica de bobeira Aqui nesse baile ninguém fica de bobeira Todo mundo louco cochindo a rojadeira Todo mundo louco cochindo a rojadeira Vou chamar as novinhas pra mostrar como é que faz Chamar as novinhas Os homens estão loucos olhando querendo mais Eles estão loucos, vai! Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar Eu vou dar, eu vou dar Uma sentada eu vou dar Uma sentada vai Agora vem de mim Vem me, vem de mim Vem de mim que eu vou Agora vem de mim Vem de mim, vem de mim Vai! Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar Tira a camisa, joga lá no céu E joga, vai no céu, joga, vai no céu Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar Um agendário e arrochar Vai! Chama, doutinho! Vai! Violino do poder aí Novinha, maluquinha, sobe no paredão E vai mexendo tudo, requebrando até o chão Novinha, maluquinha, sobe no paredão E vai mexendo tudo Minha galera, bota tudo no chão! Vai! Eu disse, desce, que que é isso? E ela desce, vai, bota tudo, vai no chão O chão, o chão, o chão, o chão, o chão E vai mexendo tudo, requebrando até o chão Olha só no teu paredão Vai! Vai, violino! Meu violino! Vai, violino! Chama! Novinha, maluquinha, quer alguém? Novinha, maluquinha, sobe no paredão E vai mexendo tudo, requebrando até o chão Eu quero ouvir! Novinha, maluquinha, sobe no paredão E vai mexendo tudo, requebrando até o chão Desce, vai, e que que é isso? E ela desce, vai, e volta tudo Chão, 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 chão Oh, desce! Desce, e que que é isso? E a vingadora desce, e volta tudo E vai mexendo tudo, requebrando até o chão Dá, sai, mim, pra mim Que delícia! Vinga, coraigão Sou vingadora Tem rainha de paredão aí Tem mulher rainha aí Vamos representar Só quem for rainha Empina no paredão A rainha do paredão Tá chamando atenção E ela não quer saber de nada Seu rebalado enlouquece a uma charada Essa rainha é louca Ela não é mole, não Com até de sainha Ela desce até o chão Essa rainha é louca Ela não é mole, não E até de sainha Vai no chão Chão, chão Aí, 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 aí Chão, chão Aí Desce o chão E vinha, vinha E vinha, vinha, vinha Vou Ninguém segura essa menina Empina, 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 empina Ninguém segura essa menina Empina, empina, ninguém segura essas meninas Solta a voz, vai A rainha do paredão Tá chamando a atenção E ela não quer saber de nada O seu rebolado enlouquece uma chorada A rainha do paredão Tá chamando a atenção Ela não quer saber de nada O seu rebolado Vai menina aí Essa rainha louca, ela não é mole não E até de saia ela desce até o chão Essa rainha louca, ela não é mole não E até de saia vai pro chão Chão, chão Ai, 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 ai Chão, chão Vai Chão, chão Ai, 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 ai Chão, chão Prepara pra empinar Empina, empina, empina Empina, empina Empina, empina Empina Ninguém segura empina DJ Michael Jonathan DJ Michael Jonathan Michael Jonathan DJ Michael Jonathan DJ Michael Jonathan DJ Michael Jonathan Ninguém segura essa menina Vai Muita sonhinho pra mim Eu chamo E quebra o pó Quem gostou faz o quê? Ai, meu pai Subi no paredão gostoso E agora assim, ó Vai Tão falando lá no bosque Que tem uma raposa má Tá comendo a bicharada E o coelho tá pedindo ajuda Vou botar você na toca Eu vou te esconder Vou botar você na toca E faz o quê? Vou botar, bota, 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 bota Bota, bota Vou botar, vou botar Bota o coelho na toca Bota, 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 bota Bota o coelho Vem, bota, 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 bota E bota o coelho na toca Vou botar, bota Bota, bota, bota Bota o coelho Vou botar, bota, bota, bota Eu vim olhando teu prazer Que delícia, meu bregão Tão falando lá no bosque Que tem uma raposa má Tcharam E faz da comenda Tcharam E o coelho tá pedindo ajuda Vou botar você na toca Eu vou te esconder Vou botar, bota, 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 bota Vou botar, bota, bota Bota, bota o coelho Bota, bota, bota Bota, bota Bota, bota o coelho na toca Bota, 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 bota Vai E bota, 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 bota E bota o coelho na toca Bota, 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 bota o coelho Trilhe guerreiro, não bota o coelho na taga Um da sal e um dali, ah, vai Linda, vai, mansão, mansão, bicho, bicho, não é menino Bicho, 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 bicho Que delícia, vamos sentir energia no meu brega Joga a mão no céu, joga a mão no céu Eu quero que todo mundo tire a camisa Quem tá de camisa, tira aí meu bem Todo mundo tira, alô meninas e meninos Joga, comece a rodar e canta Cadê meus gostosões? Cadê os bumbadões? Canta, senhor! E quando a gente chega na boate O cordão de 18 quilás E o nosso poder é monetário E ele já amarrou Chama-te, chama-paz Já tá reservada a área fim e fim Tá aqui no amor pra minha suíte E os dorminhos fiquem à vontade E ele, eu quero ouvir Eu disse, ô 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 E quando a gente chega na doade Com o portão de 18 quilás E o nosso poder monetário E ele se amarrou no empresário Já tá reservada a área VIP Daqui vamos pra minha suíte E os bovinhos fiquem à vontade E ele, eu quero ouvir Eu disse, oh, é tudo nosso bem Desculpe aí Se a gente tem dinheiro Vai, oh, é tudo nosso bem Desculpe aí, mais uma vez Vai, eu disse, oh, é tudo nosso bem Quero ouvir Mais alto, mais alto, vai E, oh, é tudo nosso bem Desculpe aí Se a gente tem dinheiro Vai, eu disse, oh, é tudo nosso bem Aí, 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 ô Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio, pedir um café Que venha quente amar o mentirido pesadelo Eu desacreditei, me belisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo E que se explodam os convidados, essas flores, esses vasos Só sua mentira, largue com esse teatro E olha o seu dedo agora E joga essa aliança fora E eu sei bem que você ama A mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Vingadora 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 Solta a voz Solta a voz Solta a voz Solta a voz Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio, pedir um café Que vem a quente amargo, mentirido pesadelo Eu desacreditei, me belisquei o dia inteiro Mas não acordo Solta a voz aí No dia do seu casamento Só vocês No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Mais alto Mais alto Eu quero ouvir E olha o seu dedo agora O quê? Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez No dia do seu casamento No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo E que se explodem os convidados Essas flores, esses vasos É só sua mentira Largue com esse dia E olha o seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Quero ouvir Quero ouvir Vamos cantar Tá bonito isso Vai Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Perdiu um café Que venha quem te amava O mentir e do pesadelo Eu desacreditei Me embelisquei o dia inteiro Deixa baixinho que a galera vai cantar Solta a voz No dia do seu casamento Só você DJ Michael Jonathan Michael Jonathan E que esses todos convidados Essas flores, esses vasos É só sua mentira Largue com esse dia E olha o seu dedo agora E joga essa aliança fora E eu sei bem que você ama Mais uma vez Mais uma vez No dia do seu casamento No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo E que esses todos convidados Essas flores, esses vasos É só sua mentira Largue com esse E olha o seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Quero ouvir Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Só foi eu te olhar Na 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 Me olhou, te olhei, paquerei, paquerei Daí então, não bateu aqui e cá Me beijou, amei, me entreguei Em teus braços já estava perdida Mas no começo tudo é flores Daí vai o silêncio E a gente viveu Você ouviu e me perdi um tempo Mas nem o tempo acaba Aquela história de amor Então solta a voz, meu brega Vai! Estou só tendo por amor Quero ouvir Você ouviu Joga a mão no seu Por amor Por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui É vocês que eu quero Pra mim Me olhou, te olhei, paquerei, paquerei Daí então, não bateu aqui e cá Me beijou Eu também me entreguei Em teus braços já estava perdida Mas no começo tudo é flores Mas no começo tudo é flores Vocês que eu bebendo, não tem no começo tudo é flores Você ouviu e mim, praquerei, paquerei Me abriu e me perdi um tempo Mais no começo tudo é flores Lamento te dizer que acabou Você vai me perder pra dar valor Não venha na cama me procurar Porque hoje o amor não vai rolar Mesmo eu querendo ter você Amar não deveria ser assim Só penso em você, esqueço de mim Entrou na minha mente e não sai Te amar foi fácil demais O difícil é esquecer um você Hoje eu descobri no seu telefone Que nome de mulher tá com nome de homem Por que faz isso comigo? E o refrão é assim, oh, quero ouvir Você não sabe dar valor Mais alto, meu velha Mais alto Sabe o quê? Canta mais alto, você Você não sabe dar valor Não sabe me amar Só penso em você, esqueço de mim Entrou na minha mente e não sai Te amar foi fácil demais O difícil é esquecer um você Hoje eu descobri no seu telefone Que nome de mulher tá com nome de homem Por que faz isso comigo? Meu brega solta a voz Meu brega solta a voz Você não sabe dar valor Se você me amasse de verdade Estaria aqui Um ser Vingadora Tá lindo Que delícia, meu brega Meu violino Que delícia, meu brega Meu violino Estão achando você muito diferente, amor Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinho seu Também não vejo mais nenhum desejo em ter olhar O que ia acontecer com o nosso amor Meu tempo anda curto Eu sei meus beijos te faltou E admito que não ando sem o seu rio Me dá mais uma chance Que eu juro te provar Que o homem quando ama Nunca deixa de amar Duvido Fala, diz na minha cara Que já não me ama Que na vossa cama Não te satisfaço mais E que já tem outro em meu lugar Ou você Desde aqui não percebi Quando eu te procurar Você sempre vim falar Estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais colar Estão achando você muito diferente, amor Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinho seu Também não vejo mais nenhum desejo em ter olhar O que aconteceu com o nosso amor Meu tempo anda curto Eu sei meus beijos te faltou E admito que não ando sem o seu rio Me dá mais uma chance Que eu juro te provar Que o homem quando ama Nunca deixa de amar Fala, diz na minha cara Que já não me ama Que na vossa cama Não te satisfaço mais E que já tem outro em meu lugar Você pensa que não percebi Quando eu te procurar Você sempre me falava Que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais colar Fala, diz na minha cara Que já não me ama Que na vossa cama Não te satisfaço mais E que já tem outro em meu lugar Você pensa que não percebi Quando eu te procurar Você sempre me falava Que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais colar Vai Jorginho, mostra esse poder, vai Faz barulho pro meu violino aí Chama, vó Vai, vai estourada Vai, vai estourada Vou hipnotizar o meu gigado Vó, vó, vó Vai, vai estourada Olha só meu movimento Vou hipnotizar Quando mostrar o meu talento O ataque tá bebendo Tá tomando whisky todo O meu rebolado tá deixando Quero ouvir O ataque tá bebendo O ataque tá bebendo E o meu rebolado Que tá comendo água Levanta o copo aí Rebola, rebola Gostoso E o meu rebolado Vai deixando Rebola Então rebola, rebola Que tá gostoso E o meu rebolado Vai deixando Os cara doido Os cara doido Não saiu pra mim Vai Vai, meu lindo Vai Vai Eu disse Eu disse Tá que tá bebendo Tá tomando Whisky todo E o meu rebolado Vai deixando Os cara doido Tá que tá bebendo E tá tomando Whisky todo E o meu rebolado Vai deixando Rebola, ê Então rebola Rebola Gostoso O meu rebolado Vai deixando Então rebola Rebola Que tá gostoso E o meu rebolado Vai deixando Rebola Então rebola DJ Michael Jonathan Michael Jonathan Vai Que ela rebola Rebola Que tá gostoso E o meu rebolado Vai deixando Escalhador Humilhadora O tempo conserta tudo Ninguém perde por esperar O desprezo que você me deu As noites que me fez chorar Se foi como folha o vento Voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento Aos pouco foi chegando ao fim Quero me vai Eu não tenho certeza Se deixei de chamar Só cansei Eu quero que a galera cantou Me vai o que? A dor e o meu sofrimento A dor e o meu sofrimento Vai E de tanto você Pedir pra eu deixar de apelar Hoje eu criei vergonha na cara Hoje eu vou mudar Segui seus conselhos Quem sabe canta Solta a voz aí Sabe aquele Que é o meu sofrimento Vai Eu tô tomando ele Nesse emprega Com o whisky red Eu tô tomando na balada Com o whisky red Eu tô curtindo pra galera Irando vai a prato Eu tô curtindo pra galera Irando vai a prato Dá aquele gelo nele menina Vai Eu tô no maior fregalote desse mundo Vai O tempo conserta tudo Ninguém perde por esperar O desprezo que você me deu As noites que me fez chorar Se foi como a folha O vento Voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento Aos poucos foi chegando ao fim Eu não tenho certeza Se deixei de te amar Só dancei de dar amor E você me dá gelo Eu quero ouvir Deixa meu coral Meu coral vai E de tudo você pedi pra eu deixar de afirmar E vergonha na cara Resolvi mudar Segui seus conselhos Eu quero ouvir todo mundo Eu quero ouvir Sabe aquele Sai, sai, sai do chão Eu tô tomando Eu tô tomando na balada com o Whisky Red Eu tô curtindo pra galera E todo vai a prato Eu tô curtindo com essas meninas E todo vai a prato Vai! Toca da Toca da borreia Vai, toquinha Segura É o seguinte Música 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 Vai! Agora senta minha malícia, vai! Música Joga no chão, joga no chão Tô chegando o meu escravo do prazer Música Música Meu escravo já tá aí! Música 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 O meu som brilhador Dá uma loucura surpreendente Ou mais pra mim Ou mais pra só de um monte Em casa tem E na rua tem o prata Vivendo e mantendo Essa relação tão barata Escravo do prazer Escravo do prazer Escravo do prazer Escravo do prazer Eu só te tenho Pra me satisfazer Escravo do prazer Escravo do prazer Eu só te tenho Pra me satisfazer Escravo do prazer Eu só te tenho para mim, só te fazer É pra bater mulher, em nome das minhas vingas novas Receba o meu prazer, vai! Eu disse que tá uma loucura, super delicioso Não mais pra mim, não vai passar de romance Em casa, e na rua, tendo prata Vivendo e mantendo, essa relação tão barata Escravo do prazer, escravo do prazer Eu só te tenho para me satisfazer Escravo do prazer, eu só te tenho para me satisfazer Escravo do prazer, escravo do prazer Só tenho ele para me satisfazer Escravo do prazer, ele é escravo do prazer Eu só te tenho para me satisfazer Agora sim, tá uma loucura, super delicioso Ou mais pra mim, não vai passar de romance Em casa, e na rua, tendo prata Vivendo e mantendo, essa relação tão barata Escravo do prazer, escravo do prazer DJ Michael Jonathan Eu só te tenho para me satisfazer Escravo do prazer, escravo do prazer Só tenho ele para me satisfazer Escravo, ele é escravo do meu prazer Eu só te tenho para me satisfazer Escravo do prazer, escravo do prazer 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 Escravo do prazer, escravo do prazer, escravo do prazer A Lluvia e o mundo poder Solta a voz Ela é espetacular A mulher com o assunto Em cima do palco Ela mantém boa conduta Pode sentar Me chegue Até se lambuzar Trava, segura Em cima de gostosura Vai Ela é espetacular A mulher Em cima do palco Ela mantém boa conduta Ela é espetacular, a mulher é tão massura Enxumado, ó, que ela não tem bola Contra, ó, trava, segura Joga lá em cima, trava, segura Vai! Eu disse, trava, segura Enxuma que gostosura Trava, segura Enxuma que gostosura O da meu saludo poder, ó Vai, meu dedo E ela é espetacular, a mulher é tão massura Enxuma do palco, ela mantém boa conduta Ela é espetacular, a mulher é tão massura Enxuma do palco, ela mantém Vai! Eu disse, trava, segura Joga lá em cima, vai! Trava, segura Joga lá em cima, vai! Trava, segura Enxuma que gostosura Trava, segura Enxuma que gostosura Vou fazer o dançamento Chama que chama que chama Trava, segura Enxuma que gostosura Deixa no chão, deixa no chão No chão, ó, é Eu quero brega light agora Fazendo o partido, trava e segura Vocês tão aí? Vocês tão aí? Todo mundo com trava e segura Vai! Não, um, dois Trava, segura Enxuma que gostosura Vai! Trava, segura Joga lá em cima, vai! Trava, segura Joga lá em cima Trava, segura Trava, segura, em cima de costosura Trava, segura, em cima de costosura Trava, segura, em cima de costosura Um dançalinho, um caminho Um dançalinho, um dançalinho Um dançalinho, um dançalinho Um dançalinho, um dançalinho Um dançalinho, um dançalinho 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 Vai Um dançalinho Um dançalinho Um dançalinho Um dançalinho Um dança Um dançalinho 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 E te pular de cadê O pago xentu, vai E te brilhe tão me Não é trece ronto de tua Levin de móvel Se é montar O pago xentu, vai Vai, vai gostoso Sensualize, chama Vai, vai DJ Michael Jonathan Se precisar de fama por rolar Dois de brilho e doer O pago xentu, vai E te brilhe tão me Não é trece ronto de tua Levin de móvel Se é montar De te ver E te pular de cadê E te pular de cadê Quem tá gostando faz o quê? E te pular de cadê E te pular de cadê Trava ela, abre, ela fecha na puta Ela fica aqui, que ela para Revalida Trava ela, abre, ela fecha na puta Ela fica aqui Trava ela, abre, ela fecha na puta Ela fica aqui Trava ela, abre, ela fecha na puta Ela fica aqui Que ela vai Trava ela, abre, ela fecha na puta Ela fica aqui Trava ela, abre, ela fecha na puta Ela vê Meu violino pra vocês Vai Esse é novo Chama Vai, meu brega Vai, meu brega, lá Vingadora Tem mais uma Pra todas as novinhas Tô lançando mais uma Pra todas as novinhas Ela quica, ela para Revalida Trava ela, abre, ela fecha na puta Ela fica aqui Trava ela, abre, ela fecha na puta Ela fica aqui Ela fica aqui Ela fica aqui Trava ela, abre, ela fecha na puta Ela fica aqui Trava ela, abre, ela fecha na puta Ela fica aqui Ela fica aqui Trava ela, abre, ela fecha na puta Ela fica aqui Ela fica aqui Trava ela, abre, ela fecha na puta Ela fica aqui Ela fica aqui Ela fica aqui Ela fica aqui Trava ela, abre, ela fecha na puta Ela fica aqui Ela fica aqui Ela fica aqui Trava ela, abre, ela fecha A vela fecha na bunda, ela me vê Alô, meu brega-loite, aí! Vai! Vamos aqui, vai! Chama! Um violino pra você Que delícia, brega-loite! E quando a gente chega na boate Com um condão de 18 quilás E o nosso poder monetário E ele se amarrou no empresário Já tá reservada a área VIP Pra que vamos pra minha suíte E os bovinhos fiquem à vontade E ele... Eu quero ouvir! Eu disse, ôô, o nosso peito Desculpe aí Se a gente tem dinheiro Vai! E o nosso peito Desculpe aí Mais uma vez, pai! Eu disse, ôô, o nosso peito Quero ouvir! Mais alto! Mais alto, pai! E o nosso peito É tudo nosso peito Desculpe aí Se a gente tem dinheiro Aí, 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 ô! Briga, vai, briga, amor Briga, dora do poder DJ Michael Jonathan Vai! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No dia do seu casamento. Na igreja eu vou entrar correndo. E que se explodem os convidados. Essas flores, esses vasos. Só sua mentira, largue com esse teatro. E olha o seu dedo agora. E joga essa aliança fora. E eu sei bem que você ama. A mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. Vingadora. 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 Solta a voz, solta a voz, vai. Gostei a noite em claro, eu não consegui dormir. Perambulando pelos bares esperando abrir. O primeiro refúgio. Perdi um café. Que venha quente amargo. Me tire do pesadelo. Eu desacreditei. Me belisquei o dia inteiro. Mas não acordo, solta a voz aí. No dia do seu casamento, só vocês. Mais alto, mais alto. Eu quero ouvir. E olha o seu dedo agora. O quê? Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. No dia do seu casamento, na igreja vou entrar correndo. E que se explodem os convidados, essas flores, esses vasos. É só sua mentira, largue com esse dia. E olha o seu dedo agora. E joga essa aliança fora. E eu sei bem que você ama. É a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. Quero ouvir. E, 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 e. Quero ouvir. Vamos cantar. Tá bonito isso. Vai. Passei a noite em claro E eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Perdi um café Que venha quente Amar o mentir do pesadelo Eu desacreditei Me embelezquei o dia inteiro Deixa baixinho que a galera vai cantar Solta a voz No dia do seu casamento Só você DJ Michael Jonathan Michael Jonathan E que se explodem os convidados, essas flores, esses vasos. É só sua mentira, mague com esse dia. E olha o seu dedo agora E joga essa aliança fora E eu sei bem quem você ama Mais uma vez Mais uma vez No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo E que se explodem os convidados, essas flores, esses vasos. É só sua mentira, mague com esse dia. E olha o seu dedo agora E joga essa aliança fora E eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Quero ouvir O quê? Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Só foi eu te olhar Na 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 Me olhou, te olhei Paqueiro, paqueiro E daí então, não bateu aqui Me beijou e cá Me beijou, amei Me entreguei Em teus braços já estava perdida Mas no começo tudo é flores Daí vai nos filhos E a gente vive Você ouviu Quero ouvir Então, não bateu aqui Me beijou e cá DJ, vai com o jovem Tá bonito, vai Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui, é vocês que eu quero Tome Me olhou, te olhei Paqueiro, paqueiro E daí então, não bateu aqui no carro Me beijou, amei Me entreguei Em teus braços já estava perdida Com Vingadora Com Vingadora Quem perdeu que chore E quem achou que console Vai, meu beijão Vamos falar de amor Vamos ver se conhece, vai Lamento te dizer que acabou Você vai me perder pra dar valor Não venha na cama me procurar Porque hoje amor não vai rolar Ou mesmo eu querendo ter você Mas não deveria ser assim Só penso em você Esqueço de mim Entrou na minha mente e não sai Te amar foi fácil demais O difícil é esquecer você Hoje eu descobri Hoje eu descobri no seu telefone Que nome de mulher Tá com o nome de homem Por que faz isso comigo? E o refrão? E o refrão é assim, ó Quero ouvir! Você não sabe dar valor Mais alto, meu velha Mais alto Sabe o quê? Canta mais alto, você Você não sabe dar valor Não sabe me amar Amor, não sabe Se você me amasse de verdade Estaria aqui Me fazendo feliz Vingadora Tá lindo, tá lindo Vai! Mas não deveria ser assim Só penso em você Esqueço de mim Entrou na minha mente e não sai Te amar foi fácil demais O difícil é esquecer você Hoje eu descobri no seu telefone Que nome de mulher Tá com o nome de homem Por que faz isso comigo? E o meu brega solta a voz Meu brega solta a voz Você não sabe dar valor DJ Michael Jonathan Se você me amasse de verdade Estaria aqui Você... Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, oh Oh, oh Vingadora Tá lindo Que delícia, meu brega Meu violino Que delícia, meu brega Meu violino Estão achando você muito diferente, amor Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinho seu Também não vejo mais nenhum desejo em teu olhar O que ia acontecer com o nosso amor Meu tempo anda curto Eu sei meus beijos te faltou E admito que no ano Sim, eu sei o meu beijo Me dá mais uma chance Que eu juro te provar Que o homem quando ama Nunca deixa de amar Duvido Fala, diz na minha cara Que já não me ama Que na vossa cama Não te satisfaço mais E que já tem outro em meu lugar Você Pensa que não percebi Quando eu te procurar Você sempre vim falar Que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais colar Atenção, pelotão É o meu comando Roda Jalil pra mim Fora, fora Fora, fora, fora Vai chamar o marido Roda Jalil pra mim Eu disse palha, é dom zangado Grave tá batendo Médio tá no talo Corneta tá doendo Pega a metralhadora Trá, 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 trá As que comandam Vai mudou Trá, trá Trá, 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 trá As que comandam Vai mudou, vai mudou Acelera, acelera Já tá no trá Chumou, chumou Eu disse trá, 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 trá As que comandam Vai mudou, vai Quem tá feliz aí Se dançar Arroja Chumou, chama o meu emprego Chumou, chama aí Eu disse palha, é dom zangado Grave tá batendo Médio tá no talo Corneta tá doendo Ele tá zangado Tá querendo falar Já tá todo armado Tá pronto pra atirar Pega a metralhadora DJ Michael Jonathan As que comandam Vai rasgar Chumou Eu disse trá, 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 trá As que comandam Vou nutrar Acelera, acelera Trá, 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 trá Aí Trá, 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 trá Pó, pó Eu disse trá, 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 trá As que comandam Vou nutrar Trá, trá Aí, aí, ô Sim, não sou Não vou nutrar O meu emprego Vai, vai Deixa eu ver Deixa eu ver Que delícia Você quer me pegar É louvo mal Que eu sou Vingadora Vai Vai chamar Vai chamar Vá Vá Que está brincando Vá Eu disse trá, vai no caminho Quero ouvir Quero ouvir Ele quer me diga Ele quer O chapéuzinho Tá com medo Com medo do lobo mal Ele quer pente Ele quer fazer O chapéuzinho Tá com medo Com medo do lobo mal Ele quer ver em dia Chamando o grão Pra o grão Quero o grão Ai, que delícia Quero fazer o grão Quer fazer o grão Quer fazer o grão Ou quer fazer o grão E todo mundo tá no grão E quer fazer o grão Ou quer fazer o grão Já saiu pra mim Vingadora, vingadora Vingadora do poder Vai Solta a voz Solta a voz Eu disse trá, vai no caminho Que? 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 Ouvi o ruído Eu também te amo Gostoso Vai O chapéuzinho Tá com medo Com medo do lobo mal Ele quer meridinha O chapéuzinho Tá com medo Com medo do lobo mal Ele quer meridinha Chamando o grão O grão, o grão Vai O grão, o grão Quero o grão Quer fazer o grão Quer fazer o grão Quer fazer o grão Ou quer fazer o grão Faz o grão Faz o grão Ou quer fazer o grão Ou quer fazer o grão Um graça mil pra mim Vai Vai Violino, violino, violino O poder Deixa no chão, deixa no chão, deixa no chão Alô meu pregador Tem vingadora aí Eu quero todo mundo agora fazendo o passeio do grão Todo mundo, meus gostosos e minhas gostosas Todo mundo no grão Fidem, Michael Jonathan Assim, muito fácil Eu disse que quer fazer o grão Quer fazer o grão Quer fazer o grão Quer fazer o grão Vai Vai Quer fazer o grão Quer fazer o grão Chama no grão Dá saio pra mim Vai Chama Vingadora, vingadora 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 Essa é nossa Essa é da vingadora Eu quero ver o coral bonito Quero ver todo mundo sofrendo a voz Eu quero ver quem sabe Quero ver quem conhece Alô meus fãs clubes Com mil notas de cem para gastar Um dia em lambutando a sacanela e diamante Mais uma vez, mais uma vez pra eu ouvir Com mil notas de cem para gastar Um dia em lambutando a sacanela e diamante Amante do anel Nosso limite é o céu Chama violino Vingadora Chama Chama Vai Vai Festa no iate Cheguei de limousine E eles não se deram Um dia em lambutando a sacanela e diamante No anel Meu limite é o céu Vingadora Vingadora Vai Vai Solta a brega light Solta o bote Festa no iate Festa no iate Cheguei de limousine E eles não se deram Um dia em lambutando a sacanela e diamante Solta o bote Com mil notas de cem para gastar Hoje eu quero as peças de quem? De lambutando a sacanela e diamante no anel Meu limite é o céu Minutas de cem para gastar Essa noite vou luxar Hoje eu quero De lambutando a sacanela e diamante no anel Meu limite é o céu Vai 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 Violino Mostra seu poder Fulina É grande Vai DJ Vai com Jonathan Vai com Jonathan Que delícia Chama aí Vai Ai A história assim também é uma missão Vai Ó A minha mãe Você wed a um Com!? A minha mãe Ela kontаша Ela deixa e que Ela deixa eu sentar Não deixa eu sentar Deixa eu sentar Não deixa eu sentar Ela deixa eu sentar Deixa eu sentar Deixa eu sentar Se dar e for sentar Ansenta, senta, senta com carinho Sinto gostosinho, sinto, sinto Sinto com carinho, sinto, sinto A minha mãe deixa, vai E ela deixa eu quicar, deixa eu quicar Deixa eu quicar, deixa eu quicar Ela deixa eu quicar, deixa eu quicar A galera vai quicar, vai quicar Vai, quico, 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 quico com carinho, quico Vai, quico, quico, quico com carinho Quico, 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 da solinho Vingadora, Ronaldinho, quicar Vai, deixa eu quicar Deixa eu quicar, deixa eu quicar Quero ver meu coral Quero ver meu coral, peraí Vai, quero ver todo mundo solta meu boy Bonito, vó A minha mãe deixa, vai O lado de cá A minha mãe, beija Ela deixa o quê? E ela deixou eu sentar Deixa eu sentar Deixa eu sentar Deixa eu sentar Ela deixa eu sentar Deixa eu sentar Deixa eu sentar Deixa eu sentar A minha mãe, beija Deixa eu sentar Deixa eu sentar DJ Michael Jonathan Michael Jonathan Sento, sento, sento gostezinho Sento, 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 sento Sento, sento, sento da solinho Vingadora Ronaldinho, a do que cá Vai, vai! Que delícia! Chama aí, violino Vai! O violino do poder Vingadora pra você Eu vou, eu vou Sentar agora Eu vou, eu vou Sentar agora Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Vou se ampar Eu vou, eu vou Sentar agora Eu vou, eu vou Pararativo, pararativo Eu vou, eu vou Deixa eu sentar Menino, não esqueça Deixei com a minha dor, ela vai te dar dor de cabeça Deixa, mostra como ela faz, depois de alugiar Oh, sinta, oh, sinta, oh Sinta, 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 sinta Sinta, 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 sinta Oi, tá velhinho, oi, tá velhinho Estão achando você muito diferente, amor Mas tempo que eu não sei o que é ganhar carinho seu Também não vejo mais nenhum desenho em teu olhar Do que aconteceu com o nosso amor Meu tempo anda curto, eu sei meus beijos te faltou E admito que não ando sem o seu romeiro Me dá mais uma chance que eu juro te provar Que o homem quando ama nunca deixa de amar Fala, que é na minha cara Que já não me ama Que na nossa cama Não te satisfaço mais E que já tem outro em meu lugar Você pensa que não percebi Quando eu te procuro Você sempre me falava Que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais curar Fala, diz a minha cara Fala, diz a minha cara Que já não me ama Que na nossa cama Não te satisfaço mais E que já tem outro em meu lugar Você pensa que não percebi Quando eu te procuro Você sempre me falava Que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais curar Vai Jorginho, mostra esse poder Vai Jorginho, mostra esse poder Faz barulho pro meu violino aí Chama, vó Vai, vai estourada Vai, vai estourada Vou hipnotizar o meu gigado Vai, vai, vai estourada Olha só meu movimento Vou hipnotizar Quando eu mostrar o meu talento O ataque tá bebendo Tá tomando whisky todo O meu rebolado tá deixando Quer não vir? O ataque tá E o meu rebolado Quem tá comendo água Levanta o copo aí Rebola, rebola gostoso E o meu rebolado vai deixando Rebola, rebola Rebola que vai gostoso E o meu rebolado vai deixando Os caras doidos Não saiu pra mim Vai Vai, violino, vai Eu disse que tá que tá bebendo Tá tomando whisky todo E o meu rebolado vai deixando Os caras doidos Tá que tá bebendo E tá tomando whisky todo E o meu rebolado vai deixando Rebola, ei Então rebola, rebola Gostoso O meu rebolado vai deixando Então rebola, rebola Que tá gostoso E o meu rebolado vai deixando Rebola, ei Então rebola DJ Michael Jonathan Michael Jonathan Vai Que ela rebola, rebola Que tá gostoso E o meu rebolado vai deixando Escalhador Maravilhadora Maravilhadora O tempo conserta tudo, ninguém perde por esperar O desprezo que você me deu, as noites que me fez chorar E foi como folha o vento, voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento, a pouco foi chegando ao fim Eu não tenho certeza se deixei de chamar, só pra você Eu quero que a galera cantou, me vai no que? Vai, 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 vai Pedi tanto você, pedi pra eu deixar de apelar Hoje eu criei vergonha na cara, hoje eu vou mudar Segui seus conselhos, quem sabe canta, solta a voz aí Sabe aquele vergonha que sabe canta, solta a voz aí Vai, 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 vai Eu tô tomando ele nesse frega com o whisky red Puu, pu, 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 eu tô tomando na balada com o whisky red Puu, pu, 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 eu tô curtindo com a galera e dando vai ao prazo Dá aquele gelo nele menino Vai, 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 vai Eu tô no maior vragalote desse mundo O tempo conserta tudo Ninguém perde por esperar O desprezo que você me deu As noites que me fez chorar Se foi como folha o vento Voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento Aos poucos foi chegando ao fim Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só cansei de dar a bola e você me dá gel Eu quero ouvir Deixa meu coral, meu coral, vai E de tudo você pedi pra eu deixar de apelar Minha vergonha na cara, resolvi mudar Seguir seus conselhos Eu quero ouvir todo mundo Eu quero ouvir Sabe aquele Sai, sai, sai do chão Eu tô tomando, baby, vai E com o uísque red DJ Michael Jonathan Eu tô tomando na balada com o uísque red Eu tô curtindo pra galera E dando vai a pra du, du, du Eu tô curtindo com essas meninas E dando vai a pra du, du, du Segura, eu tô curtindo com essa menina Segura, eu tô curtindo com essa menina É o seguinte Eu tô curtindo com essa menina Eu tô curtindo com essa menina E aí Eu tô curtindo com essa menina 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 E aí E aí Eu tô curtindo com essa menina 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 Vivendo com essa menina Eu tô curtindo 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 com essa menina Vai violino, meu violino, vai violino, chama Novinha, maluquinha, quero ouvir Novinha, maluquinha, novinha, maluquinha E vai mexendo tudo, requebrando até o chão Desce, vai, e que que é isso? E ela desce, vai, volta tudo Chão, 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 chão Desce, desce, e que que é isso? E a ringadora desce, e volta tudo DJ, volta tudo Dá, sai, me o brai Que delícia! Ei, do braião Sou brigadora Tem rainha de paredão aí Tem mulher rainha aí Vamos representar Só quem for rainha, empina no paredão A rainha do paredão Tá chamando atenção E ela não quer saber de nada Seu rebalado enlouquece a mancharalha Essa rainha é louca, ela não é mole não Com até de sainha, ela desce até o chão Essa rainha é louca, ela não é mole não E até de sainha, vai no chão E chão no chão, ai, 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 Empina, empina, empina Ninguém segura essa menina Empina, empina Ninguém segura essas meninas Solta a voz, vai A rainha do paredão Tá chamando a atenção E ela não quer saber de nada O seu rebolado enlouquece uma chorada A rainha do paredão Tá chamando a atenção Ela não quer saber de nada O seu rebolado Vai menina, essa rainha louca Ela não é mole não E até de sainha Ela desce até o chão Essa rainha louca Ela não é mole não E até de sainha Vai no chão Chão, chão Ai, 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 ai Chão, chão Vai Chão, chão Ai, 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 ai Chão, chão Prepara pra empinar Empina, empina, empina Empina, empina E quem segura empina DJ Michael Jonathan Michael Jonathan E quem segura essa menina Vai Manda seu alinho pra mim Chão, chama, que quebra o pó Vai Quem gostou faz o quê? Ai, meu pai Subi no paredão gostoso E agora assim, ó Vai Tão falando lá no bosque Que tem uma raposa mar Tá comendo a bicharada E o coelho tá pedindo ajuda Vou botar você na toca Eu vou te esconder Vou botar você na toca Bota, 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 bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota o coelho na toca Bota, 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 bota Bota o coelho Bota, 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 bota Bota o coelho na toca Bota, bota Bota, 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 bota o coelho Bota, 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 bota Eu vi o lindo do prazer Que delícia, meu bregão Tão falando lá na pós Que tem uma raposa macharão E o coelho tá pedindo ajuda Vou botar você na toca Eu vou te esconder Vou botar você na toca Vai! Vou botar, bota, 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 bota o coelho Bota, bota, bota Bota, bota, bota o coelho na toca Bota, 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 bota Vai! E bota, 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 bota Bota o coelho na toca Bota, 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 bota Bota, 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 bota o coelho Joga a mão no céu Joga a mão no céu Eu quero que todo mundo tire a camisa Quem tá de camisa, tira aí meu bem Todo mundo tira Alô meninas e meninos Joga, comece a rodar E canta Cadê meus gostosões? Cadê os bumbadões? Canta senhor! E quando a gente chega na boate O cordão de 18 quilás E o nosso poder é monetário E ele se amarrou Chama que chama paz Já tá reservada a área fria e fim Daqui vamos pra minha suíte Que os novinhos fiquem à vontade E ele Eu quero ouvir Eu disse Desculpe aí Se a gente tem dinheiro Desculpe aí Se a gente tem dinheiro Arrocha aí É silva, é silva É brincadora pra você Agora o que que eu posso fazer Sombra a voz Vamos Se você tá sentado Para sentar Senta, 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 senta Você tá sentado Senta, 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 senta E todo mundo senta e renda O dançamento pra mim Vingadoura Vai! Eu vou, eu vou Eu disse eu vou Eu vou, eu vou Vou sentar Eu vou, eu vou Agora eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Vou sentar Eu vou, eu vou Sentar agora eu vou Pararatimbo, Pararatimbo Sombra a voz Deixa a senta Senta, deixa a senta Deixa a senta Vai te dar dor de cabeça Deixa, mostra como ela faz Depois de alugia As meninas Senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta DJ Michael Jonathan Vai com Jonathan Vai com Jonathan Vai com Jonathan Senta, 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 senta Você tá sentado Senta, 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 senta E todo mundo senta e renda O dançamento pra mim Vingadoura Vai Sou vingadoura Não quero conversa Quem sabe é eu Vingadoura Vai Minhas vingadouras foram fazer um show E foi naquela festa onde tudo começou É uma nova dança de enlouquecer A dança das vingadouras vamos todos aprender Espere um pouquinho O balanço é um pouquinho Na regra de um Bate no bumbum Espere um pouquinho O balanço é um pouquinho Na regra de um Bate, bó e estriba 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 Minhas vingadoras foram fazer um show E foi naquela festa onde tudo começou É uma nova dança de enlouquecer A dança das vingadoras O bregalite vai aprender Espera um pouquinho Balança no rio Na roda de um Vai! Vá! Novinha! Bate logo esse bumbum Balança batendo bumbum Bate só vai Balança vai Bate! Balança batendo bumbum Balança batendo bumbum Balança vai Bate! Vá! DJ Michael Jonathan Michael Jonathan Espera um pouquinho Um balançamento de um Na regra de um Bate logo esse bumbum Balança batendo bumbum Balança 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 batendo bumbum Balança vai Bate logo esse bumbum Balança batendo bumbum Balança batendo bumbum Vai, 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 vai Arrocha aí, chama, chama Vai Eu já separei as matas de cem Reservei o meu marado Guarda o meu carro que eu vou sair Vou sair de Amarok Liguei para Jaque, liguei para Zane Convidei para zoar Prepare o cereza que a galera vai sentar Senta aqui, senta aqui No colinho de banho Senta aqui, senta aqui No colinho de banho Senta aqui No colinho de banho Senta aqui, senta aqui No colinho de banho Senta aqui No colinho de banho Senta aqui, senta aqui No colinho de banho Senta aqui, senta aqui No colinho da solinho E tá gostoso? Aceuma, aceuma, arroba Vem com a hora, vem com a hora Vem com a hora, eu já falei Eu já separei as notas de cem Recebei o camarote Prepare meu carro que eu vou sair Vou sair de Amaral Eu também te amo gostosa Repare os heresos, eu já separei Eu já separei as notas de cem Recebei o camarote Prepare meu carro que eu vou sair Vou sair de Amaral Se liga o que? Galera brega, se liga Prepare o cereza, eu já separei as notas de cem Senta aqui, senta aqui No colinho de Fai Vem com a hora, vai Senta aqui, senta aqui No colinho de Fai Vou sentar aqui, vai No colinho de Fai No colinho de Fai Senta aqui, senta aqui No colinho de Fai Senta aqui No colinho de Fai Senta aqui, senta aqui No colinho da Saninho Fai Vem com o Jonathan Vem com o Jonathan Não vai violino, sem sua vida é gostoso Brigadora, brigadora, brigadora Eita meu bregão Chama-se assim Quer a galera soltando a voz Levanta a mão pro céu, levanta a mão Eu disse férias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa Levanta! Férias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando dinheiro Oxi, amarei! Boa! Boa! Brigadora, brigadora, brigadora Vão ver! Boa! Tirei umas de papas no cassino, na entrega Devei dois mil, mas aqui não tem o zero E tem uma desabida, minha zingadoras E ele, uns milhinhos pra minha conta e não vai E um milhão tá bom demais Um milhão tá bom demais Pra gastar um dia Vai! E um milhão tá bom demais Um milhão tá bom demais Pra gastar um dia Solta a voz! Eu quero ouvir! Vou férias em Las Vegas Deixa a partida, eu quero ouvir Vai! Eu disse férias em Las Vegas Mais alto! Mais uma vez! Vai! Eu disse férias em Las Vegas Tá gostoso! Eu disse férias em Las Vegas Férias em Dubai E gastando dinheiro Vou dar a empresa do meu pai Vão! Vão lá que foi! DJ Michael Jonathan Vão! Vinha fora, vinha fora, vinha fora Vinha fora, vinha fora Vinha fora, vinha fora Vinha feliz Vão! Gostei férias em Las Vegas Vai no chão! Vai no chão! Vai no chão! Todo mundo vai no chão! É senão! E meu juô, meu juôzinho Tá querendo me pegar Tomou me aguentar No colo e ainda manda Eu que cá Meu juô, meu juôzinho Eu vou fazer o negócio Vai! Eu disse Ai, Delícia Ai, Delícia Mostra que eu aguento Cento, Cento, Cento 100%, 100%, 100% Um graçado pra mim Combinadora Vai, vai, tá gostoso meu bregão Tá gostoso Beijo, beijozinho, tá querendo me pegar Não me aguentar, não corre ainda, manda eu ficar Deixa eu ver, beijozinho, tá querendo me pegar E vou fazer um negocinho E essa galera, vai, todo mundo Sempre rebola, sempre rebola Sempre rebola, sempre rebola Ela sempre rebola Vai meninas, sensualiza, sensualiza, brincadora Vai, vai, sempre rebola Onde eu sei, a polícia Vou mostrar que eu aguento Sendo, sendo, sendo Vai! 100%, 100%, 100% Existe 100%, 100%, 100% Sendo 100%, 100% Um dançadinho pra mim DJ Michael Jonathan Michael Jonathan Vai, velhino, vai, vai Quero todo mundo machucando Chama, chama Chama Olha o passinho Todo mundo vai A mão direita vai na frente A esquerda vai na nu Machuca, machuca, machuca A mão direita vai na frente A esquerda vai na nu Meu brega, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Olha o meu salvo aí Chama, chama Quem tá feliz Machuca, machuca, machuca Olha o passinho Olha o passinho Vai! A mão direita vai na frente A esquerda vai na nu Machuca, machuca Todo mundo fazendo A mão vai na frente A esquerda vai Machuca, machuca, machuca 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 Machuca, machuca Olha o meu salvo aí Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Deixa no chão No chão Aê! Vocês tão aí E minhas casas estouradas Tão aí E que delícia Quantas plaquinhas aí, rapaz? Galera brega Equipe do mal Equipe do mal Equipe do mel É doce, é? A delas é doce Aê!